Vídeo de Smash. Esse cliente em particular não precisa de grau, mas ele queria um Smash personalizado. Como nós temos várias cores de armações do Smash 2 ou os próprios Smash, o Smash 2 acompanha o kit, acompanha o clipom, existe aquele cordão, mas o cliente não queria, ele queria ter a opção realmente de poder trocar as lentes. Alguns Smashes, eles vêm com uma pintura esmaltada, essa pintura acaba comprometendo aqui, ele fica muito preso, aí você força aqui, quase que não consegue soltar. E o Smash é exatamente igual ao Smash 2, tem até os ímãs escondidinhos. Esse é um Smash 2, a cor tradicional, made in black, a cor mais discreta, e o cliente queria essa configuração, com lentes black e lentes azuis. Então, vai levar o cordãozinho, vai ter a opção também, não vai ter o clipom, porque ele não precisa, mas ele pode personalizar o seu Smash. Essa armação preta com lente black fica super neutro, discreto, tem esse protetor aqui que protege contra o suor, você pode remover caso queira, mas isso é legal, porque até o suor fica parado aqui, não escorre sobre as lentes. E para trocar é muito fácil, é só tirar esse protetorzinho, você segura aqui com o dedão, apoia, desloca o centro, esse centro ele é parafusado, você pode fechar ou abrir, modelar para o seu nariz, mas uma vez que você deslocou o centro, você já vai puxando com o dedão as lentes para baixo, e elas desencaixam. Aí você vem com a lente espelhada, ou pode comprar depois a lente que ele quiser, tem aqui os encaixes aqui nas bordas, você vai encaixar exatamente na parte superior da armação aqui no canto, encaixa do outro lado, encaixa na parte superior da armação, e no final o centro, confirmou, está firme, e as lentes azuis escuras também, só que espelhadas, duas opções de lentes escuras, o mais neutro e essa espelhada azul que combina perfeitamente, uma armação neutra, que vai combinar com lente se ele quiser depois noturna, amarela, clear, fotocrome, que quiser comprar uma alaranjada, ou uma intensidade média, o bom é a versatilidade igual um radar, mas nessa opção de modelos já consagrados da Oakley, aqui o Mormay é um ótimo custo-benefício e qualidade, e um óculos moderno, consagrado essa grife aí que Mormay é essa marca, que patrocina muito várias modalidades no esporte. Então está aqui, desloca o centro, tira, já vai jogando a lente para baixo, a lente já sai, depois é só desencaixar as pontas, está aí, perfeito. Encaixa novamente, lentes black, encaixa uma ponta, encaixa a outra, vai encaixando a parte superior, no final o centro. Nós fornecemos as flanelinhas de limpeza seco, vai seguir sempre um kit, essa flanela tem esses micro poros aqui, que a poeira fica sempre por baixo, você deve sempre passar seco. Líquidos, que é para como se fosse um detergente, usou então, principalmente no suor, areia, deve desmontar o óculos, por isso a facilidade de desmontar, tira, tira os ímãs, lava, espirra aquele líquido ou um detergente neutro, faz uma espuminha com os dedos, enxágua novamente, deixa secando, ou passa um lenço de papel, depois vem com as flanelas de limpeza seco. Você mantém um óculos limpo, sem problemas nenhum de riscos, que às vezes o suor, ou a própria areia, poeira, pode agredir o verniz. Então, more, mais, mesh, nessa configuração personalizada para o cliente, com duas lentes, sem necessidade de clipe, mas a tranquilidade de poder escolher a lente que ele quiser depois, e se um eventual acidente, o óculos cair, bater, riscar, não está descartado, né? É só comprar outra lente e vai aproveitar uma ação por muito tempo.